Manca, manca! Manca, manca! Mãe! Ô, manca, manca! Eu tô fazendo vídeo, mãe! Agora! Olha lá, pessoal! Essa é minha mãe! Ah, não! Começa a fazer vídeo com essa risada que minha mãe dá certo, não! Fica aqui, mãe! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Essa daqui é minha mãe! Essa daqui é aquela palhacilda que fica aparecendo aqui, sabe, no vídeo? É ela! Ela que é a culpada dessa risada toda! Começou uma indieta! E ela que fala também essa palavra! Ai, começou uma indieta! Começou! 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 Eu também falei que um dia mesmo foi o dia das mães! Apesar que eu não esqueci de fazer vídeo com as mães, né? Mamãe! Começou mais um dia! Fazer vídeo com o dia das mães! Quero falar também muito feliz! Mesmo que seja cansado! Ai! Quero mandar fazer também pra todas as mães! Esse Brasil inteiro! Não é fácil! Desse Brasil inteiro pelo mundo afeto! E tem que saber mais uma ideia! Quero falar que eu mais gosto da minha mãe! Mesmo ela sendo doida assim! Eu sorriso muito minha mãe! Fique quieta! Quero falar que eu mais gosto da minha vida, que eu mais amo, nem mais sendo doida às vezes, e as risadas doida dela. Não faz! Não faz! Não faz! Beijos! Mãe! Vem para todas as mães se nós iremos lá fora. Vem para todas as mães se nós iremos lá fora. Vem para todas as mães. Ficaram sempre no peito das mães, no peito das mães. Ai, começou a gostar. Coraçãozinho! Then why? Vem para todas as mães. Vem para a peu. Tranquilo! Vem para todas as mães. Vem para toda a amica. Então velha! Tchau, tchau, tchau.